Hoje eu vou mostrar para vocês quanto é importante a gente guardar os nossos pensamentos. Quanto um pensamento positivo pode influenciar a nossa realidade. Essa história aconteceu em 1927 na Rússia Comunista. A KGB, que era o serviço secreto da Rússia Comunista, ela tinha um departamento chamado Ypsetsk. A Ypsetsk era o departamento judaico da KGB. Ela procurava os judeus principalmente, porque o comunismo tentou com todas as suas forças abafar e erradicar de dentro da Rússia a religião. Principalmente a religião judaica foi muito perseguida. A Ypsetsk ficava de olho se os judeus estavam fazendo atividades religiosas e assim por diante. O movimento Rabat, liderado pelo seu rebe, o rebe Iosevitz Rochnelson, o rebe anterior de Rabat, eles lutaram bravamente contra isso. E eles faziam suas atividades religiosas, ensinavam as crianças, rezavam em porões, em esconderijos. E quando eles eram pegos pela Ypsetsk, eram exilados para a Sibéria. Muitos deles não voltavam. E milhares e milhares de rassidim morreram porque eles estavam ensinando o judaísmo na Rússia Comunista. Quando a Ypsetsk apercebeu que eles não conseguiam erradicar o judaísmo dos judeus, que os judeus, com alto sacrifício, davam a vida para continuar o judaísmo, resolveram ir direto na fonte do problema. Era o rebe. O rebe era aquela força vital, aquele incentivo para todos os judeus continuarem isso. E eles prenderam o rebe em 1927. Levaram o rebe para a prisão e ele ficou quase um mês na prisão. Ele entrou com pena de morte na prisão, mas por milagre assim divino, ele foi solto depois de quase um mês. Porém, o governo não queria mais o rebe na Rússia. Então, em 1927, aparentemente outubro, mais ou menos, depois das festividades de Sukkot, seria a última vez que os judeus poderiam ver o rebe e conversar com o rebe fisicamente. Porque depois que o rebe saísse, a cortina de ferro, pelas leis da natureza, não ia deixar nenhum judeu sair da Rússia. Bom, o rebe falou com todos os judeus. Todo mundo foi até Leningrado para escutar o rebe. E o rebe falou as seguintes palavras. Essas palavras, nós precisamos nos ver de novo, nós devemos nos ver de novo e nós vamos nos ver novamente. Essas palavras, nós vamos ver novamente, que era aparentemente uma afirmação positiva do rebe. Elas caíram nas almas dos Hassidim como assim algo extraordinário. O rebe está falando que nós vamos nos ver novamente. Ou seja, nós vamos ter o mérito de sair dessa cortina de ferro e ver o rebe num país livre. Vamos poder ver o rebe novamente. E foi uma festa. Os Hassidim começaram a dançar. Eles começaram a dançar com um palhota no meio da rua. Foi uma alegria generalizada ali. O rebe, então, no dia seguinte, ele saiu com sua família da Rússia. Foi naquele momento que ele saiu para a Varsóvia e de lá, mais tarde, ele acabou chegando nos Estados Unidos e Nova Iorque, onde continuou a dinastia Rabat. Aqueles Hassidim que ficaram do lado da cortina de ferro, os mais velhos, os mais experientes, os anciões, digamos assim, muitos deles, eles ficaram com medo de uma decepção generalizada. Eles juntaram os Hassidim e falaram, veja bem, talvez a promessa do rebe era somente algo espiritual, nós vamos nos reencontrar com o rebe espiritualmente, em pensamento, através dos estudos da Torá que ele deixou para a gente, através dos ensinamentos do rebe. Ninguém garante que realmente isso vai acontecer na prática. Eles estavam com medo de que teria uma decepção muito grande ali e tentaram preparar os mais jovens. E realmente alguns escutaram aquilo e ficaram tristes, chateados, deprimidos até. Será que realmente nós estamos fadados a viver até o resto da vida aqui nessa cortina de ferro? Sem o nosso incentivo, sem o nosso mestre, sem o nosso rebe. Como é que vai ser a nossa vida? Sem escutar mais o rebe, sem aprender mais do rebe, sem estudar com o rebe, sem as orientações que o rebe nos dá. E aquilo foi muito forte para muitos Hassidim. Mas existiu um outro grupo que não queria escutar aquilo. Existiu um outro grupo que falou, o rebe falou, nós escutamos isso claramente, nós vamos nos encontrar com o rebe. Isso é uma promessa, nós vamos nos encontrar com o rebe. Eles não queriam dar ouvidos aos anciões, aos Hassidim mais antigos, aos mais velhos, aos grandes Hassidim. E aqueles jovens falaram, nós vamos nos encontrar com o rebe, vamos nos encontrar com o rebe. Escutamos isso, isso vai acontecer. O que aconteceu no final, gente? Aqueles que não deram ouvidos para os Hassidim mais antigos. Aqueles que acreditaram de verdade nas palavras do rebe. Mais cedo ou mais tarde, passou-se alguns anos, todos eles chegaram até o rebe. Aconteceram milagres, eles conseguiram vistos especiais para a imigração. Eles saíram da Rússia e viram o rebe. E aqueles Hassidim que acreditaram e falaram, talvez é uma promessa espiritual, vamos nos encontrar com o rebe espiritualmente. Eles também se contaram com o rebe espiritualmente, mas não chegaram a sair da Rússia. Nosso pensamento, gente, tem muita força. Porque Deus criou o mundo com a fala e também com o pensamento. O homem foi criado ao semblante divino. E quando a gente fala e quando a gente pensa, nós criamos realidades também. Então vamos pensar positivo. Vamos acreditar nos nossos sonhos, eles vão virar realidade. Tudo de bom, gente.